Nós temos um processo em curso no país muito grave, as cenas que nós assistimos hoje na Câmara dos Deputados mostram que esse não é um bom caminho, porque nós temos uma situação de polarização política, de desrespeito às regras do jogo democrático e às regras que são pactuadas na Constituição. De modo que esse cenário fez com que os governadores, com a sua responsabilidade institucional, se dirigissem respeitosamente à nação em defesa da Constituição e da legalidade democrática. Não se trata de defender apenas o governo. É uma questão muito maior do que essa. Nós tememos que essa situação de tumulto inconstitucional que está se criando acabe dificultando que o país encontre o caminho da retomada do crescimento. Nós formalizamos esse documento com 16 governadores contra o processo de impeachment em defesa de regras razoáveis, do bom senso, do diálogo e do entendimento. O que nós vimos hoje na Câmara mostra que nós temos muito a debater. Seguramente o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa questão, porque nós tivemos graves violações a regras constitucionais e legais, por exemplo, com a adoção do voto secreto. Na medida em que é uma exceção, só seria possível adotar o voto secreto se houvesse a previsão expressa numa norma e não havia. De modo que há um cenário de muitos problemas, muitas dificuldades, muita perplexidade e o chamado dos governadores, desses 16 governadores, seremos mais seguramente nas próximas semanas, mas inicialmente 16 governadores, defendendo que esse processo seja interrompido e nós possamos retomar o curso normal do debate político entre governo e oposição, mas com serenidade e com respeito às eleições diretas, universais e periódicas. Haverá um momento em que governo e oposição poderão se defrontar. Seguramente não é forçando, inventando um processo de impeachment sem nenhuma base constitucional que isso vai poder chegar a uma boa decisão. Governador, você conseguiu convencer alguns dos governadores nessa segunda reunião? Nessa segunda reunião o tema foi colocado, não falei assim, você conseguiu alguma adesão de alguém? Não, nós distinguimos, nós distinguimos muito claramente os dois momentos, houve uma articulação inicial em que 15 governadores estavam presentes e o governador de Minas manifestou a sua concordância, ele está com situações pessoais de família que o impediram a sua presença, portanto 16 governadores assinando e nós distinguimos. Nesse momento do debate sobre o mosquito e sobre a situação grave sanitária, nós não tratamos desse tema político, mas nós temos a convicção que nas próximas semanas mais alguns governadores que não puderam ser contactados vão aderir a essa carta e nós vamos progressivamente unificando o país em torno do único ponto que pode unificar, que é a defesa da Constituição e o respeito às regras do jogo democrático. A Constituição prevê o impeachment desde que alguma causa esteja presente. O artigo 85 da Constituição fixa quais são essas causas e nenhuma delas está presente no atual momento, ou seja, o processo de impeachment não é puramente político, o processo de impeachment é jurídico, corresponde a uma punição por um crime cometido pessoalmente e intencionalmente pelo Presidente da República. Quais são as duas acusações acolhidas pelo Presidente Eduardo Cunha? A primeira, as pedaladas fiscais. Ora, se pedaladas fiscais houve em 2014, o Congresso Nacional nunca julgou. Em segundo lugar, trata-se do mandato anterior da Presidenta Dilma. Em 2015, não houve sequer parecer do Tribunal de Contas da União. Então, como se pode punir alguém por uma irregularidade que não está sequer caracterizada? O segundo ponto é acolhido pelo deputado Eduardo Cunha. A prática, a emissão de decretos, desrespeitando a meta fiscal. Ora, o próprio Congresso Nacional, ao votar o PLN 5, fixou uma nova meta fiscal. No curso do exercício financeiro, o exercício financeiro, fim de 31 de dezembro. Então, no curso desse exercício financeiro, houve aquilo que em direito penal nós chamamos de retroatividade da lei mais benéfica. Há uma lei nova fixando uma nova meta fiscal que fez com que esse decreto, que supostamente seria ilegal, deixasse de ser. De modo que não há nenhuma razão e por isso é golpe. É claro que abstratamente o impeachment está previsto na Constituição, mas no presidencialismo não existe impeachment por gosto. Não é porque você gosta do governo que você pode fazer impeachment. Isso acontece no parlamentarismo. No presidencialismo é preciso que haja uma causa legítima e provada, prevista no artigo 85 da Constituição. Por isso que, concretamente, o impeachment é golpe, porque abstratamente, teoricamente, é possível, porém, não de qualquer jeito. Não é o valetudo, não pode ser uma guerra de todos contra todos. É preciso que haja parâmetros e esses parâmetros estão na Constituição. E por isso, sim, este processo de impeachment é golpista, disparatado, absurdo. E eu tenho absoluta certeza que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal não vão permitir a continuidade do debate político em torno de algo tão inusitado que levaria a que nós tivéssemos o impeachment agora da presidenta Dilma e depois o impeachment do hipotético presidente Michel. E isso é realmente um disparate, não há ninguém de bom senso que pode concordar que isso seja um caminho razoável para o Brasil. Os professores pretendem morir em casa, em casa, no Congresso, para votar contra o impeachment e abusando também da paciência do senhor. Eu queria me perguntar também, como o senhor viu essa carta do presidente Michel Temer para a presidente Dilma? O senhor avaria que agora o PMDB saiu de vez do governo? A única carta relevante para o processo de impeachment é a carta magna, é a Constituição. Não. Todos os demais fatos são atinentes apenas a relações políticas que devem ser tratadas politicamente. Neste caso, acredito que ao contrário. Acho que é muito nítido que nós temos uma lamentável polarização e divisão de várias forças políticas, inclusive do PMDB. É preciso, de fato, reunificar a nação, mas com respeito à Constituição. No que se refere ao papel dos governadores, imagino que é não só um direito, é um dever nosso, porque quem sofre é a nação. As finanças públicas e estaduais, neste momento, sofrem consequências gravíssimas. Nós precisamos encontrar saídas para a crise econômica, nós temos essa endemia gravíssima do mosquito que transmite a zika, nós temos o desemprego crescente, a inflação resistente, a taxa de juros a ser debatida, e nós estamos perdendo tempo com algo que não vai levar a canto nenhum, a não ser aquilo que nós assistimos hoje na Câmara. Confrontação, trevas, deslegitimação e desmoralização da política, a negação da política e a destruição do que nós construímos em décadas. O que está em jogo é exatamente isto. Nós queremos preservar a democracia ou não? Nós respeitamos ou não a Constituição? Se o caminho é o vale-tudo, se o caminho é o jogo da força, quem disse que o processo de impeachment vai fazer cessar o jogo da força? Porque, na verdade, se um lado da política abusa da força, autoriza a que outros setores sociais usem também. Então, nós estamos diante de uma situação muito grave e, para isso, nós precisamos ter serenidade. Acho que essa é a contribuição principal dos governadores e dos outros agentes políticos, é fazer esse convite, esse chamado a uma reflexão mais cuidadosa para que nós preservemos as instituições previstas na Constituição. Nós tivemos hoje, subscrevendo a carta, dois governadores do PMDB, o governador Renan Filho, de Alagoas, e o governador Jackson Barreto, aliás, três governadores, o governador Jackson Barreto, de Sergipe, e o governador Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro. Isso mostra que não há um PMDB unido contra o governo. Hoje, quando nós fizemos a carta dos 16 governadores, três do PMDB assinaram. O que mostra que, felizmente, há uma posição em debate ainda, em aberto. Mesmo esse resultado hoje difícil da Câmara, sem dúvida difícil, demonstra que, longe de isso significar uma definição, nós temos uma situação de absoluta indefinição. Porque, se é verdade que o governo não conseguiu fazer prevalecer a sua posição, por outro lado, as forças de oposição ficaram muito longe de dois terços dos votos. O que mostra que nós não temos um processo definido. Ao contrário, nós temos uma tendência à agudização dos conflitos e eternização desse processo, que é muito nocivo ao país. É algo que realmente me causa muita perplexidade e que espero que isso seja contido, inclusive, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca desse absurdo cometido hoje na Câmara dos Deputados. Valeu, gente! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto